Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar do mais novo reforço do Clube Atlético Paranaense, o zagueiro Marcos Vitor, que chega para ser mais uma opção para uma zaga que já é um setor muito esvaziada, né? É algo que eu acho que a gente tem que ter na cabeça, que a chegada do Marcos Vitor não é simplesmente mais uma opção para um setor que ele já está preenchido por jogadores que o torcedor do Atlético olha e sente confiança, muito pelo contrário, é um setor esvaziado e um setor extremamente fragilizado pela atuação dos zagueiros que aqui estão nos últimos meses, assim, a zaga do Atlético ela começa até de forma promissora o campeonato brasileiro, mas a impressão que dá é que conforme a temporada foi passando, conforme a temporada foi assim ganhando um pouco mais de competitividade e o Atlético ele também foi perdendo perna, a defesa ela foi se escancarando cada vez mais, mas isso é papo para depois, vamos falar sobre o Marcos Vitor e eu quero começar falando o seguinte, eu lamento muito o fato do Atlético ele não estar trazendo o Marcos Vitor em outro contexto, se o Atlético fosse trazer o Marcos Vitor em um cenário onde a zaga estivesse estável, onde ele chegasse para ser um jogador para o Atlético desenvolver, eu acho que seria uma bela contratação, porque é um jogador de muito potencial e é um jogador que eu acho que tem a cara do Atlético quando o Atlético olhava para os jovens jogadores, tentava trazer para lapidar, para desenvolver, porque é um zagueiro que tem características muito interessantes e eu acho que pode ser importante para o esquema do Vario, só que o Marcos Vitor ele chega com uma pressão e com uma expectativa grande de ser uma solução para uma defesa que é extremamente problemática e acho que esse acaba sendo o grande ponto de interrogação em relação ao que vai ser o Marcos Vitor no Atlético, o Marcos Vitor ele vai chegar, vai matar no peito e vai quem sabe assumir uma vaga de titular no Atlético e tentar nos ajudar a solucionar o setor ou o Marcos Vitor ele vai sentir a pressão e vai ser apenas mais um reserva para uma rotação de um sistema que já vem sofrendo bastante. Não tem como prever isso, mas volto a dizer, eu acho que o perfil é interessante, acho que as características são interessantes, acho que é um zagueiro talentoso e acho que se fosse em outro cenário a contratação ela seria mil vezes mais aprovada, acho que se fosse em outro cenário a contratação do Marcos Vitor faria mil vezes mais sentido. Infelizmente, tanto para o Atlético quanto para o Marcos Vitor era um cenário que eu acho que é ruim para todos. Mas agora falando um pouquinho sobre as características do jogador, infelizmente a gente não pode trazer imagens de vídeo aqui, principalmente da época do Ceará, que eu fui atrás de ver alguns recortes de jogo, né? Não o melhor dos momentos, mas assim, ver 30, 35 minutos de uma partida só para ter uma noção. E o que mais me agradou no Marcos Vitor são três características que eu acho que chamam mais a atenção, mas o que mais me agradou é o que falta para Kaique Rocha e para Thiago Eliano. O Marcos Vitor ele é um zagueiro que ele marca próximo. O Marcos Vitor é um zagueiro que marca de forma agressiva. O Marcos Vitor não é aquele zagueiro que marca a distância, tenta cercar. Se o Marcos Vitor ele está na disputa com o atacante, ele vai encostando no atacante, ele vai disputando espaço com o atacante. Eu acho que talvez esse seja o grande problema e a grande questão da nossa defesa. É uma defesa muito frágil nesse sentido. O Kaique, pô, sempre muito distante do atacante, o Thiago, é, pô, perdeu aquele, aquele, aquela característica que ele tinha de segurar o atacante, não deixar o atacante girar, não deixar o atacante se movimentar, sabe? Então acho que essa é a primeira característica que a gente precisa comentar em relação ao Marcos Vitor. Foi um jogador que jogou muito pouco ao longo da temporada e isso é uma boa notícia para o Atlético, porque é um jogador que chega primeiro com vontade de jogar, sem dúvida nenhuma, e segundo é um jogador que chega com perna. Então eu acho que a chegada do Marcos Vitor até fisicamente para o setor do Atlético permite uma rotação maior. E é um jogador que eu acho que chega com mais fôlego até para essa característica dele, de marcar mais próximo. Então vejo nessa perspectiva. E se você for parar para pensar, outras características interessantes do Marcos Vitor, primeiro capacidade de recuperação, capacidade de correr para trás, capacidade de... Pô, o Atlético em muitos momentos tem uma defesa em linha alta, a defesa em linha alta te obriga a fazer essa transição defensiva com eficiência, algo que o Atlético tem muita dificuldade para fazer. Então acho que o Marcos Vitor é muito importante, ou vai ser muito importante nesse sentido de proteger profundidade do Atlético. A zaga do Atlético tem características de zagueiros muito mais para jogar em bloco baixo, Thiago, Gamarra. São zagueiros que se sentem confortáveis percorrendo distâncias menores. Um zagueiro para correr 20, 30 metros para trás, o Atlético não tem um zagueiro dessa característica. E acho que o Marcos, pelo menos no Ceará e o que eu vi do Bahia também, que aí eu confesso que eu vi menos, ele mostrava essa capacidade. Eu não sei se o histórico de lesão do Marcos Vitor tirou essa mobilidade dele, mas eu acho que era algo que a ideia de jogo do Varini precisava ter. A ideia de jogo do Varini precisava contar com esse zagueiro, com essa capacidade defensiva, principalmente no sentido de profundidade. E se você for parar para pensar, outra característica que eu considero muito importante para o modelo de jogo do Varini, porque querendo ou não ainda o nosso é melhor. É um zagueiro que tem mais capacidade de passe, é um zagueiro que tem mais capacidade de quebrar linha, é um zagueiro que tem mais capacidade de condução de bola. E eu acho que isso acaba fazendo a diferença, principalmente quando a gente não tem o Fernandinho e a gente tem um pouco mais de dificuldade de sair da pressão do time adversário. Inclusive, se o Varini for pensar numa dupla de zaga com mais vigor físico, se o Varini for pensar numa dupla de zaga com mais capacidade de construir e mais capacidade de defender profundidade, hoje a dupla de zaga do Atlético não é Kaique Rocha e Thiago Eliano. Hoje a dupla de zaga do Atlético, o que mais combina com o jogo do Martin Varini, sabe qual é? É Matheus Gamarra e o Marcos Vitor. Mas calma, eu vou ter calma. Eu não quero botar toda a expectativa do mundo nas costas do Marcos Vitor. Não acho que nem seja justo com o garoto. Eu só estou trazendo aqui algumas características que eu acho que podem nos ajudar e que eu acho que faltam nos nossos zagueiros. Acho que são características que hoje o elenco do Atlético, infelizmente, ele é carente. Ainda tem uma esperança no Gamarra, agora uma nova esperança no Marcos Vitor. E assim, mais um desabafo do que uma análise. Eu espero que a chegada do Marcos Vitor tire qualquer possibilidade de titularidade do Kaique Rocha. O Kaique Rocha, ele não pode mais ser titular do Atlético. O Marcos Vitor é uma aposta assim como o Kaique em algum momento foi. O grande momento é que o Kaique falha todo. O grande ponto é que o Kaique falha todo o jogo. O grande ponto é que o Kaique vem entregando pontos a Rudo. O Kaique, ele não resiste. A zaga do Atlético, ela é muito pouco resistente a qualquer tipo de ataque do adversário. Isso me preocupa muito. Então a expectativa do Marcos Vitor, até pela conjuntura física dele, pela vontade de jogar dele, que não vinha jogando no Bahia, é uma esperança pra gente não ver mais o Kaique Rocha no time titular. Enfim, rapaziada, o Marcos Vitor vai ter esse tempo pra treinar junto com o Marti Varini. Vou tentar trazer informações de como vem sendo esse primeiro momento, se vem sendo bem avaliado ou não, mas de qualquer maneira, tamo junto. É nóis. Forte abraço e que nos ajude, né? No final das contas, acho que a expectativa pra qualquer recurso que consiga nos ajudar. Tamo junto, é nóis.